Tentos de meia tigela, você acha que pode enfrentar o verdadeiro filho da legião? Você saciará minha fome! Vem, Vem, Vem! Tentos de meia tigela que já está se estareia. Não me aponta. Testemunho, seu filho. A pôdressa! A pôdressa! A pôdressa! A pôdressa! Passeará-me agora! A luz abandonou você! Patético! Você está me dando sono! Dorme! Deixa eu devolver um favor! Você saciará-me a fonte! Vakaios! Entrem ali! Apodressa! E morro! Você saciará-me a fonte! Vakaios! Testemunho, seu filho! Apodressa! Apodressa! E morro! Mostrem-a essas fraudes! Como é que se luta! Você saciará-me a fonte! Apodressa! E morro! A bota! E morro! Passem! 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 A bota! Apodressa! E morro! O seu filho. O Adetio! Você está me dando sono? Tome, deixa eu devolver o favor. O que é impossível? Você é inferior. Tome, tome, tome.